Figurou um faizão no seu sonho. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Bom dia, meu irmão. Me chamo Leandro e queria saber o significado de sonhar com uma ave chamada faizão. Agradeço muito de coração sua resposta. Bom, no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com aves e pássaros. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar. Bom, os elementos de um sonho precisam ser considerados porque eles são relevantes. Para que você possa entender a mensagem que o seu subconsciente quer trazer à luz da sua realidade. Mas se os elementos do sonho com faizão foram positivos, se você gostou, se você teve emoções positivas, É muito positivo o enunciado. Porque o faizão, com certeza, ele está representando uma pessoa que tem autoestima, tem bom vigor. Uma pessoa que tem alto astral. Uma pessoa que procura manter a autenticidade. Que não se apega a tradições, a costumes. Uma pessoa que gosta de se apresentar muito bem. Ao mundo gosta de reconhecimento. Mas também uma pessoa bastante sedutora. Porque o faizão é uma ave que se destaca pela beleza. E se você visualiza um faizão em sonho, você está, na verdade, Vendo uma pessoa bastante criativa, bastante sedutora. Porque o faizão, ele gosta muito de fazer uma apresentação para a sua fêmea. Ele até dança um pouco. Ele é bastante exibido. E, quando ele quer conquistar uma fêmea, ele não mede esforços para mostrar todo o seu talento. Para mostrar toda a sua beleza. Você está vendo aí no sonho a pessoa que se esforça para parecer como encantadora. Como bela, como formosa. Porque o faizão é uma ave que lembra autenticidade. O poder pela autenticidade em si. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais. À medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim. Os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.